A CIDADE NO BRASIL Pelas sombras da Moirama, pelas brumas da Salfama, pelo bairro alto amado. Acordem as guitarras, até que mãos amiga, com a graça que nos preza, desfiam numa reza, rosários de cantiga. Cantigas do fato, retalhos de vida, umbrais do passado, de porta corrida. São as inocentes, que embargam a voz, nas almas dos crentes, que rezam por nós. Acordem as vielas, aonde o fado mora. E há um cantar de beijos, em marcha de desejos, que vão pela rua fora. Acordem a estaverna, até que o fado canta. Em doce nostalgia, aquela melodia, que tanto nos encanta. Cantigas do fato, retalhos de vida, umbrais do passado. De porta corrida, são as inocentes, que embargam a voz, nas almas dos crentes, que rezam por nós. São as inocentes, que embargam a voz, nas almas dos crentes, que rezam por nós. As almas dos crentes, que rezam por nós. Obrigado. 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 Obrigado.